O Superior Tribunal de Justiça vai realizar, nos dias 28, 29 e 30 de junho, o nono Seminário de Planejamento Estratégico Sustentável do Judiciário. Os temas escolhidos para os debates têm como referência os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são metas globais definidas pelas Nações Unidas. Especialistas e estudiosos da área de sustentabilidade vão discutir assuntos como a regulamentação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, mercado e compensação de carbono, inovação e sustentabilidade sob a perspectiva da adoção de facilities na gestão predial, além da análise de ciclo de vida e a nova lei de licitações. A palestra de abertura do seminário será realizada pelo filósofo ambientalista Ailton Krenak. O evento em formato virtual será transmitido ao vivo pelo canal do STJ no YouTube e as inscrições para participar do seminário e obter certificado podem ser feitas no portal do Superior Tribunal de Justiça.